Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na Fast Bike e vou falar um pouco sobre a Merida Escultura 300. Essa bike aqui, como vocês podem ver, ela tem uma coisa muito legal que é a pintura da equipe Bahrein Merida. Essa bike aqui é a bike all-around, podemos assim dizer, da Merida para a estrada. Essa bike, em específico a 300, é uma bike de alumínio com garfo de carbono e é uma bike de entrada. Para quem está querendo começar a pedalar de road, é uma bike muito legal. O preço dela é de R$8.500. Vamos dar uma olhadinha então, o que vem na bike? O quadro de alumínio, como eu já falei para vocês, esse quadro é de alumínio 6066 hidromorfado. Os cabeamentos todos internos, cabeamento tudo jagwire, não é cabinho qualquer, não é qualquer cabeamento, é um cabeamento jagwire que é muito bom. As peças da própria Merida de alumínio, guidão, mesa, canote de selim, as ferraduras de freio também são da própria Merida. E o grupo é um grupo Shimano Tiagra de 10 velocidades. Vem com uma relação compacta, 50-34 e atrás, no passete de 10 velocidades também. As rodas também são da própria Merida e os pneus são Maxis Dolomites. Para quem está querendo começar a pedalar, é uma bike muito legal e tem esse apelo de ser a pintura da equipe da Maré Merida. Que é uma equipe Pro Tour, equipe Pro Tour, bem legal de você ter uma bike de entrada com uma pintura igual dos profissionais. Então a Merida teve essa sacada aí e tem essa proposta. Essa bike aqui, que tem aqui na Fast Bike tamanho L, então se você quiser vir aqui e dar uma olhada na bike, essa bike aqui está disponível aqui em Rio Preto, aqui na Fast Bike Shop, tamanho L, a pronta entrega, certo? É uma bike muito legal, é uma bike bem interessante, tem o selinho aqui da UCI, a pintura da Merida e é isso aí. Beleza galera? Gostou? Dá o seu like aí, dúvidas, críticas, sugestões, deixa aqui embaixo no canal. Toque no sininho para receber notificações de novos vídeos e é isso aí. Abraço!